Olá amigos da Avaliação, tudo bem? Seguindo meu compromisso de trazer uma UI, aliás, um FZ por semana, hoje eu vos trago o FZ-FT1, o qual eu escolhi nessa cor transparente, mas pode ser comprado em qualquer uma dessas 5 cores que estão dispostas na própria caixa dele. O unboxing segue o mesmo padrão dos outros FZ, com uma bela UI na caixinha de cigarro, um cabo simples, que é feito de cobre livre de oxigênio, e um kit de ponteiras que são bem simples, porém bastante confortáveis. O corpo do fone preza também pela simplicidade, ele é todo de plástico, ele traz até um nozzle de metal e um filtro que também é de metal e é bem aberto. E por ser um fone transparente, você consegue ver dentro dele lá como é que são as soldas, as fiações internas, e você não precisa desmontar o coitado para saber disso. Ele traz um driver dinâmico de 10mm, e a marca diz que ele tem um diafragma de polímero de biomateriais, que na verdade deve ser o bom e velho PVC. Na questão do conforto, esse fone repete o conforto e encaixe do FZ-ZS1 que a gente testou anteriormente, e traz também uma boa vedação. Como eu já disse antes, as ponteiras que acompanham o fone são boas e são bastante confortáveis. Na questão da sonoridade musical, embora esse fone tenha sido testado por mim em um BTR-5 ou um D3 Pro Plus, além do celular, é um fone que sai hoje a 15 dólares, sem nenhuma promoção. Dificilmente esse fone vai ser ouvido numa fonte cara. De qualquer forma, só para a gente saber como é que se comporta, a fonte cara não muda a sonoridade dele, e ele é um dos fones que tem mais volume de todos que eu já testei, então ele vai tocar com bastante facilidade aí no seu celular ou no computador. Os graves dele são bem intensos, com uma boa presença nos subgraves, boa extensão, são bem presentes. Peca um pouco na resolução, falta detalhamento, e ele tem mais quantidade do que qualidade de graves. Foi um dos fones que mais sofreu em faixas de rock congestionadas, porque falta velocidade para isso. No entanto, quando você ouve uma música eletrônica mais cadenciada, um hip-hop ou um trap, por exemplo, Main Street, do Orochi, esse fone aqui vai muito bem. Na questão dos médios, eu achei eles bem recuados e apagados. Lembra, novamente, os ES-1, da própria FZ, e eles sofrem com bastante invasão por parte dos graves. No entanto, vozes masculinas possuem uma tonalidade interessante, como pode ser notado na faixa Song of the Vikings, aquela My Mother Told Me, do... pra quem assistiu o seriado, Vikings. E o problema é que o nome do cara que canta essa música eu não consigo pronunciar, tá? Já as vozes femininas parecem bastante sem alma. Guitarras e outros instrumentos soam como se estivessem distantes no espectro. Já os agudos aqui são melhores do que no FZ ZS-1, trazendo um pouco mais de extensão, porém, não há claridade e falta resolução. Os pratos de bateria soam bem distantes e tímidos, tudo parece estar coberto por uma espécie de névoa. Na questão das tecnicalidades, novamente eu fui surpreendido pelo palco sonoro, que é bem amplo, embora não tão surpreendente quanto no ZS-1. O imaging dele é apenas cumpridor, e o mesmo eu posso dizer do detalhamento, que seria mais interessante com os agudos mais resolutos. Por fim, a separação de frequências dele é triste. A questão da sonoridade em jogos. No PUBG, há uma deficiência em identificar a proximidade dos oponentes, embora eles possam ser identificados bem no espectro horizontal apenas. Já no CSGO, os sons parecem abafados, e falta definição dos médios para você localizar bem os passos ou compreender bem as vozes dos seus companheiros. No jogo de mundo aberto, casualzão, há boa espacialidade, porém os sons, novamente, estão bem abafados. Falta alguma naturalidade, mas a imersão é até que razoável. Em jogos de simulação, os sons de motores ficam legais, e é só isso. Tem uma imersão até interessante. A questão da sonoridade em filmes e séries, esse fone possui graves com uma boa reverberação. No entanto, eles são lentos e embolam as outras frequências, deixando confusa qualquer cena, e tem várias coisas acontecendo. Conclusão. O FZ-FT1 conseguiu um total de 99, de 170 pontos possíveis aqui na minha avaliação. É um fone simples, básico, entrega a resolução esperada de um fone que custa 15 dólares. E ele pode ser comprado por preços até mais baixos em promoções, por exemplo, do 11 e do 11, esse fone está saindo a 7 dólares. É muito barato. Na prática, é um valor baixo para arriscar. É um fone discreto e barato para o uso pesado no dia a dia. Pode usar para o transporte público, deixou cair, quebrou, você compra outro. E na dúvida entre ele, o ZZ-S1, um Earbud, ou um outro baratinho qualquer, a minha dica para você é só uma, cara. Escolha pela melhor wife. Claro. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.